Meus queridos e queridas, tivemos anunciado aí várias novidades no evento Google I.O. 2023 e os principais são o novo celular dobrável da Google, que é o Pixel Fold tivemos também o Pixel 7a, que é o celular mais baratinho, a versão simplificada, digamos da versão do Pixel 7, que está aqui ó, essa belezura, esse aqui é o 7 Pro e tivemos também o Pixel Tablet, que é um novo tablet muito interessante porque ele vem com um suporte que também é caixa de som além disso, a Google anunciou diversas novidades mas para esse vídeo não ficar muito grande, nós vamos focar nesses três produtos e depois eu trago um vídeo para vocês sobre as outras novidades se você quer saber sobre as outras novidades, comente aqui embaixo já deixa o seu like maroto se você é inscrito no canal se você não é inscrito no canal, não conhece o canal, está chegando agora veja o vídeo, se você curtir, você deixa o seu like maroto aí, tá bom? e eu vou dar uma dica para você que está chegando agora e para você que já é inscrito para instalar a nossa ferramenta, para você encontrar sempre os melhores preços é uma ferramenta grátis, com mais de 100 mil pessoas já utilizando que é o Bitec Pague Menos, o link está aqui na descrição serve para o seu navegador, temos uma versão para celular também e além disso, temos nosso grupo de ofertas no Telegram tudo aqui na descrição para vocês, então aproveita e já sai economizando mas vamos então começar falando do mais esperado Pixel Fold, gente que é o celular dobrável, já tinham saído vários rumores desse aparelho e todos eles estavam praticamente certos a própria Google tinha feito um vazamento antes mostrando o design do aparelho então não foi um vazamento, foi uma publicação dela mesma mas agora nós temos já os detalhes vamos falar um pouco de specs e do que esse aparelho deve trazer para a competição do mercado agora com a Samsung e outras marcas que fazem celulares dobráveis a primeira coisa que chama atenção, gente, é que ele tem um formato mais achatado assim como a gente viu os celulares da Oppo, por exemplo que lançaram também celulares dobráveis nesse formato eu acho super interessante esse formato mais achatadinho, por quê? porque é mais confortável para você pegar na mão com o celular, quando ele é muito longo, para você abrir ele não é muito prático quando fechado, porque a tela fica um pouco mais fina e o Pixel, ele vai ter uma tela de 5.8 polegadas Full HD+, quando ele está fechado, então para vocês terem uma ideia é um tamanho de tela com uma proporção bem legal e vai ter taxa de atualização de 120 Hz, as duas telas quando aberto, a gente vai ter uma tela de 7.6 polegadas a resolução dessa tela já é um 2K mais ou menos e também vai ter taxa de atualização de 120 Hz, como eu falei para vocês então é um celular que ele é basicamente um mini tablet ele é mais quadradinho quando está fechado e vira literalmente um tablet quando você abre em relação ao processamento, ele vai contar com o Tensor G2 com o coprocessador Titan M2, que é o coprocessador de segurança da Google então é um celular que tem o mesmo hardware que você vai encontrar aqui por exemplo, no Pixel 7 Pro, que é o topo de linha que o processador, o chipset topo de linha que a Google tem no momento você vai ter 12 GB de memória RAM com 256 GB de armazenamento ou 512 GB de armazenamento interno as câmeras na traseira é uma câmera tripla então você vai ter um sensor de 48 MP principal ultra-wide de 10 e uma telephoto de 10 MP, tá bom? de acordo aí com a Google é a melhor câmera que você encontra em celular dobrável do mundo a gente deve esperar uma qualidade muito semelhante ao Pixel 7 Pro e aí você tem aquelas mexidinhas que a Google dá, né? para o celular ter uma customização diferente então você pode, por exemplo, utilizar a câmera traseira como uma câmera de selfie porque você consegue abrir o celular e utilizar a câmera para se ver na tela frontal do aparelho o que é muito interessante isso é uma grande novidade várias empresas já fizeram isso mas é o primeiro celular dobrável da Google então ela já deu destaque para isso, tá? ele tem também uma câmera frontal interna de 10 MP e uma externa frontal também de 8 MP, tá? então quando você abre o aparelho você tem uma frontal aqui e quando você fecha você tem uma frontal do outro lado além das câmeras externas, tá bom? bateria de 4.500 mAh com carregamento rápido de 30 watts e 15 watts sem fio e obviamente vai ter todas as atualizações que o Google sempre traz as primeiras atualizações chegam sempre para os celulares Pixel e você vai ter aí 5 anos de atualização de segurança ele tem leitor de impressão digital na tela 5G, Wi-Fi 6, NFC, proteção IP68 então ele é resistente à água e à poeira e a Google deu um grande destaque no sentido de que esse é o aparelho mais resistente dobrável do mercado disseram eles, tá bom? então o aparelho que o mecanismo ali de dobradura, de abre e fecha a Google diz que é muito resistente que vai durar por muito tempo e que é um celular feito para durar além disso, ela mostrou algumas customizações uma coisa que eu achei muito interessante é que você pode, imagina só abrir o aparelho e usar o tradutor em tempo real e a pessoa ver a tela com o que você está falando já sendo traduzido para ela em tempo real e quando ela fala para você, você olha na tela então é como se você botasse o celular aqui para conversar e eu estou falando, você estava na minha tela e eu estou vendo o que você está falando muito interessante são pequenas inovações, pequenas ideias que a Google traz e devem funcionar muito bem em relação ao design do aparelho, gente ele é um aparelho ok, bonito eu não achei maravilhoso achei que ele tem um pouquinho de borda além da conta mas precisamos lembrar que afinal de contas é o primeiro celular dobrável da Google então isso deve melhorar nas próximas gerações e não é nada que seja um absurdo também nada que vai incomodar e atrapalhar o uso e a gente precisa lembrar que esses celulares quando você abre, ele é como se fosse um tablet então se a tela for muito fina você não tem onde segurar direito o aparelho tá bom, então dá para entender um pouquinho de borda mas ele poderia até usar um pouquinho mais moderno mas ainda assim deve ser um aparelho muito interessante e se a gente conseguir a gente traz aqui no canal para vocês vamos falar de preço esse aparelho vai chegar por 1799 dólares que está dando mais ou menos 9.500 reais em conversão direta sem imposto, sem nada e a versão de 256 GB vai ser 1.999 que dá 10.600 reais aí, tá? ele vai ter a cor preto, branco que é porcelain no nome da cor que a porcelain nessa cor você só encontra na loja da Google beleza? então deve ser um celular bem interessante mostra aí que o mercado de celulares dobráveis veio para ficar, né? não é, a Google não é a única que obviamente que está lançando nesses últimos tempos tem várias empresas que têm trazido celulares dobráveis mas a diferença, o diferencial que a Google traz é a customização do Android e a forma de uso do aparelho então é um aparelho bem competitivo e eu achei o mais interessante é o formato e a funcionalidade dele vamos agora falar do Pixel 7a o Pixel 7a, gente é uma versão simplificada da linha Pixel 7 então nós temos aqui o Pixel 7 Pro e aí você vai ter o Pixel 7 que vem depois dele e aí agora chegou o Pixel 7a é comum da Google lançar todo ano essas versões mais simplificadas mas não são celulares básicos de forma alguma são celulares com preço muito competitivo que trazem diversas coisas que os irmãos mais caros a gente poderia dizer, tem como por exemplo o Google Tensor G2 que é o chipset que está aqui no Pixel 7 Pro é o mesmo que está no Pixel 7a esse aparelho ele está custando na faixa de 499 dólares que é um preço bem competitivo e vamos olhar um pouco as specs aqui ele vai contar com uma tela OLED de 6.1 polegadas Full HD tem taxa de atualização 90 Hz e é uma taxa de atualização variável que te ajuda a economizar mais bateria como eu já falei para vocês o processador o Google Tensor G2 que é um chipset super poderoso então roda tudo sem grandes dificuldades vai rodar os jogos pesados edição, foto, tudo certinho vai ter opção de 8 GB de memória RAM e 128 ou 256 GB de armazenamento as câmeras aí você tem, você perde um pouquinho a câmera em relação ao Pixel 6a a câmera principal ela cresceu mais de 60% acho que é 70 e poucos por cento que ela está maior mas ela não é a mesma câmera do Pixel 7 Pro por exemplo tá bom? então ela é uma câmera um pouco menor só que são duas você não tem três câmeras como tem aqui no Pixel 7 Pro por exemplo então você vai ter uma câmera de 40 e... perdão uma de 64 megapixels o sensor principal e uma ultrawide de 12 e a câmera frontal é uma câmera de 10 megapixels só que tem um detalhe gente os celulares da Google principalmente a linha Pixel a gente não pode esquecer que esses aparelhos eles têm um destaque muito grande por causa do Machine Learning do Deep Learning que é utilizado aqui no processamento das fotos então você vai ter fotos muito boas uma qualidade de gravação também muito boa para um celular que custa você usar aí 500 dólares que para você ter um celular com uma qualidade parecida com essa você teria provavelmente que pagar uns mil dólares aí num celular topo de linha então é isso que é incrível eles conseguem entregar um pacote muito equilibrado tá com um bom processador boas câmeras coisas que fazem diferença com um preço muito competitivo tá além disso ele vai contar com uma bateria de 4.400 mAh 20 watts de carregamento rápido e tem carregamento sem fio agora de 5 watts é um carregamento mais básico mas ainda assim vai aceitar em relação ao sistema ele vai ter Android 3 de fábrica 3 anos de atualização do sistema e 5 anos de patch de segurança beleza conta com leitor de pressão digital direto na tela 5G Wi-Fi 6E NFC e ele tem proteção IP67 olha só que interessante ele é resistente a água e poeira não é IP68 mas para um celular nessa faixa de preço já tem IP67 é muito interessante gente e para fechar o pacote alto-falante estéreo e obviamente na USB-C é claro que tinha que ter só para vocês terem uma ideia vamos se a gente comparar ele com o Pixel 6A que é a versão anterior o que ele tem de melhor ele tem o processador G2 tá a tela é 90 Hz a do Pixel 6A da 60 Hz ele a opção ali de memória RAM é um pouquinho melhor a câmera também vem atualizada a bateria dele é 4.385 mAh conta 4.680 mAh do Pixel 6A então é uma bateria um pouco menor mas ele é mais eficiente energicamente falando por causa do seu chipset então fica meio que elas por elas e o resto é parecido eleitor de impressão digital sobre a tela e tal um custa 499 que é o Pixel 7A o Pixel 6A custa 449 por 50 dólares a mais você vai levar uma câmera melhor um chipset novo mais memória RAM e eu acho que isso já é suficiente para justificar 50 dólares então o Pixel 6A continua sendo uma ótima opção mas para o americano ali no dia a dia pô pagar 50 dólares a mais vale o Pixel 7A você está pagando pegando um chipset já bem moderno né que é diferente da primeira versão que é do Pixel 6A beleza? então o celularzinho muito equilibrado a gente tem o Pixel 6A aqui no canal também já tem vídeo dele se você não viu se quiser ver tem vídeo do Pixel 7 Pro que a gente já fez recentemente esse aqui eu trouxe pela Zip4Me que é parceira aqui do canal tá? que te dá um endereço lá nos Estados Unidos não esqueçam vê lá o vídeo depois eu explico certinho como é que funciona a Zip4Me para quem quiser conhecer dito isso gente agora vamos falar da última novidade de hardware que é o Pixel Tablet ele é um tablet meio assim o design dele gente eu achei bem datado parece aqueles tablets lá de quando começou os iPads e tudo mais ele tem uma borda um pouco maior ele tem um design traseiro que lembra os iPads antigos isso que eu achei engraçado ele segue mais ou menos uma linha dos tablets que a gente já tinha visto antigamente desses modelos mais antigos só que é uma coisa meio retrô que a Google traz a moda digamos assim mas é um produtinho bem competente para vocês terem uma ideia ele custa 499 dólares com a base acoplada o que significa isso? ele é um tablet que você pode usar no dia a dia normal mas ele tem uma base ali que você pode colocar ele para utilizar como se fosse um assistant na sua casa um assistente de voz como você tem aí a Alexa na sua casa não vou falar muito alto porque senão ela vai responder aqui ou o próprio Google Assistant seja lá qual você utiliza e essa base já vem junto por esse preço só que ela não é uma base só para você apoiar tem um falante integrado então você coloca ali a hora que você quer deixar como assistente ele já fica carregando quando você quer usar como tablet você vai e pega ele vai para onde você quer e depois você bota ali o legal é que a Google dá um destaque que normalmente o tablet quando você vai usar no dia a dia muitas vezes você vai pegar o tablet está sem bateria porque você deixa ali de lado vai fazer alguma coisa fica um dia sem usar quando você volta às vezes a bateria se foi nesse caso você dá um uso para o tablet porque você deixa ele ali como um assistente vai visualizar vai ver e precisou pegar ele já está com a bateria carregada então a Google eu acho interessante que ela sempre pensa nessas soluções que são coisas bobas mas que fazem diferença no uso do dia a dia isso é muito legal esse tablet quais são as specs dele ele tem uma tela OLED de 10 polegadas Quad HD a Plus então é um 2K taxa de atualização de 120 Hz ele conta com uma câmera um sensor principal de 16 megapixels e ou uma outra ultrawide de 8 megapixels normalmente não é o destaque mas a Google consegue entregar boas fotos por causa do processamento tem os recursos de Magic Razer Photon Blur que você pode apagar alguém da foto você pode também tirar o borrado são vários recursos legais e ele é equipado com o Tensor G2 que é o chip o novo chip da Google o chipset que equipa aqui o Pixel 7 Pro então você está pegando um tablet que tem um chipset muito bom uma tela muito legal por um preço super competitivo em torno de 499 dólares a Google tem acertado muito nos preços em relação a questão da memória memória RAM 8GB armazenamento 128 256 e bateria de 7.000 miliamperes hora com carregamento rápido com fio de 30 watts ou 15 watts sem fio que é aquele que você vai deixar na base tá legal então isso te dá uma boa praticidade aí para usar no dia a dia além disso aquilo que a gente já sabe Android vai vir com Android 13 as atualizações jogam em primeiro lugar 5 anos de atualização de segurança ele tem IP68 olha que legal tem 5G o Wi-Fi 6E NFC enfim tudo o que você precisa aí para ter um tablet vai ter as cores obsidian preto e porcelain branco tá então é um tablet super interessante que a Google mostrou algumas obviamente o sistema é customizado para o uso de tablet mas o principal destaque é essa questão de você ter ali uma caixinha de som integrada nele ele vem com um suporte também já integrado nele que você pode se você quiser quando você tira ali da base carregadora e aí caixa de som também ele tem um pedacinho de metal ali que você pode colocar em cima da mesa e ele já vira um suporte então é muito prático para usar no dia a dia é isso que eu achei o principal destaque além de ter um hardware super competitivo e um preço super interessante galera então a Google vem cada vez mais na minha opinião acertando aí nas escolhas que ela faz trazendo produtos competitivos reaproveitando os seus lançamentos né os seus chipsets que são chipsets bons que estão melhorando e câmeras muito boas para trazer produtos que tem um preço quando você compara com o mercado normal um preço muito bom então fiquei feliz de ver essas novidades tem várias outras coisas que a Google apresentou em relação à inteligência artificial ao Google Maps um monte de coisa mas a gente pode trazer um vídeo à parte depois comenta aqui o que você achou dessas novidades se você curtiu se você tem pixel se você já usou o que você achou dos preços e deixa aí o seu registro nos comentários e o like maroto e ativa o sininho para receber as notificações tá bom se curtiu o vídeo a gente se vê nas próximas curtir o vídeo não a gente se vê nas próximas eu sou o Becker valeu e tchau tchau galera e tchau tchau